Há pessoas que nos completam perfeitamente. É uma dádiva divina quando as reencontramos numa reencarnação. O amor que tem no coração é a prova definitiva da experiência mística verdadeira. Se não houvesse amor, haveria ilusão. Estamos falando das mulheres da terra e as do espaço. Seres espirituais ou almas encarnadas, mas que têm a missão em comum de serem mães. Mãe, palavra divina, figura angelical de muitos colos, de manhãs sempre claras, de magias, de fadas. Mãe, um pouco de anjo, um pouco de Deus. Mulher perene, dando vida, sendo a própria vida. Mãe de beleza, de cheiro, de peso, de energias. Nada é igual a você. Flor rara, única, que enfeita a vida com qualquer cara que tenha. Com cabelos de muitas cores, sorrisos diferentes, sinais profundos de lutas, de vitórias. Nos céus, mãos estendidas, raios de luz, raios de bondade, raios de Deus. Não estou falando só das mães da terra, mas da lua, do sol, do céu, das estrelas que nunca passam, que não se vão nunca. Falo de mães. Todas as mães que habitam o mais lindo planeta, o planeta do amor. Falo de mãe Inhansã, grande senhora, rainha do tempo e do vento. Quem, dentro de um terreiro de Umbanda, nunca vibrou com a vossa energia. Falo de mãe Emanjá, a linda deusa que habita as águas. Mãe da vida, senhora de todas as cabeças. Dos aflitos e necessitados. Falo de Ananã, senhora das senhoras. Grandeza e experiência. Nas suas forças, aquela que nos conduz na mudança de planos. Falo de Oxum, suave e doce. Divina e meiga. Prece de paz. Rainha do amor e da fecundidade. Enfim, adoradas mães, permitam-nos sempre sermos os pássaros que provarão o néctar da vossa vibração e o espalharemos neste planeta num majestoso canto de amor e harmonia. A voz, mães da terra e do céu, o nosso louvor. V posso ver sobre o amulador. A voz. Mães da terra e do céu, Vossa, 11 anos e burra, Pأ hairy,